Olha só o que é forró, isso é deleia famado, ao vivo Em nome de Nolo Produção e bora meu Lorde, bora meu patrão Juninho Mix Podem falar o que quiser da minha vida, não tem segredo Eu gosto é do desbatero, sair sem hora pra voltar e fazer um moído Eu não preciso fazer nada escondido, pode ser no pé do céu Embaixo do juazeiro, o povo correndo, eu bebendo o dia inteiro Não tem hora pra parar, essa é minha paixão Sou peru de vaquejada, essa é minha profissão Melhor coisa do mundo é moído de vaquejada Paredão ligado e a mulherada é embrazada Enquanto tiver cana não tem hora pra parar Eu sou de correr boi, mas se tiver pode chamar Melhor coisa do mundo é moído de vaquejada Paredão ligado e a mulherada é embrazada Enquanto tiver cana não tem hora pra parar Eu sou de correr boi, mas se tiver pode chamar Pensa e vai tocar no céu da rapariga Bora meu patrão do que de senador, bora o nome das pinturas Com a galera massa da equipe JG Som Podem falar o que quiser da minha vida, não tem segredo Eu gosto é do desbatero, sair sem hora pra voltar e fazer um moído Eu não preciso fazer nada escondido Pode ser no pé do céu, embaixo do juazeiro O povo correndo, eu bebendo o dia inteiro Não tem hora pra parar, essa é minha paixão Sou peru de vaquejada, essa é minha profissão Melhor coisa do mundo é moído de vaquejada Paredão ligado e a mulherada é embrazada Enquanto tiver cana não tem hora pra parar Eu sou de correr boi, mas se tiver pode chamar Melhor coisa do mundo é moído de vaquejada Paredão ligado e a mulherada é embrazada Enquanto tiver cana não tem hora pra parar Não sou de correr boi, mas se tiver pode chamar Bora meu patrão, Douglas Pinheiro O homem da Tech House Bora meu patrão, Adil dos produtos naturais Tudo céu, tudo de celulares Ferreira da Ipioca, meu norte A melhor internet do Brasil A Chile de Telecom Bora galera, maçã da hortifruta Da fé de ir acima Tamo junto Tchau